Esse é meu rio, esse é meu rio... Boa noite, bom dia, boa tarde minha gente, gente carioca já no ar. Hoje com uma matéria internacional é a nossa repórter Cida Moraes esteve em Israel. A nossa equipe toda, bem numerosa. Vou mostrar um pouquinho de Israel, cada semana um pouquinho pra vocês. E já começando, já começando, e lembrando a vocês, estamos no canal 6 da NET, TVC. Sexta-feira, meia-noite, sexta pra sábado. Outro dia me pararam na rua e falaram, cadê vocês? Não, é de sexta pra sábado, meia-noite, não erre, hein? Pois é, já começando, Cida Moraes bateu um papo com essa incrível ex-BBB, Fanny Pacheco. Esse é meu rio... E Cida Moraes hoje, prodigente carioca, faz uma pergunta. Qual será o padrão de beleza? Magra, gorda, cabelo liso, cabelo anelado, enfim... Ruiva, lourinha, castanha, cabelo preto, altinha, baixinha, robusta, enfim... A gente não existe o padrão. O padrão é aquele que nos faz feliz. E hoje a gente está aqui no lançamento da websérie da Fanny Pacheco. Fanny quebra padrão. Acompanha com a gente. Cida Moraes hoje, diretamente da Barra, invadindo aqui a websérie de Fanny Pacheco. Olha que espetáculo, né? Tudo bem, Fanny? Tudo bom, Cidinha. Você que é o espetáculo. Cada vez, cada vez, cada vez, como diz o outro. A gente está sempre se renovando. Com certeza. E você, com uma boa loura inteligente, que é... Me conta, como é que surgiu a ideia dessa websérie? Surgiu o seguinte. Eu dei uma engordada, né? Nesse um ano aí que eu sofri de luto da minha mãe. Eu compensei na comida. Quando dei por mim, eu tinha engordado mais de 15 quilos já. E aí, eu fiquei com essa vergonha de sair da aceitação da imprensa mesmo. Até que não deu mais. Chegou uma hora que isso se tornou público e eu assumi que eu tinha engordado. E eu achei que as pessoas não iam me aceitar. E, pelo contrário, eu fui aceita, né? As pessoas... A maioria, 90% dos comentários, são positivos. E tipo, ah, você continua bonita, não sei o que e tal. Incentivando, né? E muitas gordinhas se identificaram também. Quem engordou e tal. E aí, eu fiz um vídeo me zoando. Porque eu gosto de me zoar, assim. Eu gosto de brincar, né? Com as coisas, com as tragédias. Eu gosto de brincar com as tragédias. E aí, eu fiz um vídeo brincando. Num canal que eu tenho há anos, no YouTube, que eu nem mexia mais. E esse vídeo teve mais de um milhão de acessos. De mais de 11 mil inscritos em uma semana. E aí, eu falei, caraca, as pessoas querem saber sobre isso. As pessoas querem se identificarem. Aí, eu falei, poxa, eu vou fazer uma websérie legal. Primeiro, a princípio, eu fazia no celular mesmo em casa. Mas aí, veio uma roteirista, minha amiga, muito boa. E deu a ideia de a gente fazer uma coisa mais cult. Sem perder minha autenticidade. E contando as histórias com uma forma de dramaturgia e ficção também, em cima da realidade. E aí, juntou a Dois Barcos Filmes, que é uma... Vou falar um palavrão. Uma grande produtora. Uma grande produtora. E também abrastou o projeto. Então, a gente ficou com um produto completamente novo. Que passa essa ideia. E eu estou super empolgada. Porque o que ficou... Superou minhas expectativas. Eu achei que eu ia fazer um vlogzinho. Que eu ia falar no YouTube, assim, dos meus dramas. E, na verdade, a gente transformou isso em vlog. Com cinema, com filme, com série, com tudo. Em força total, né? Mas eu acho o seguinte. A gente tem que parar de se comparar com as pessoas. A gente tem que se aceitar e se amar. Se é gorda, se é magra, se é loura, se é ruiva. Se a gente começa se amando, todo mundo ama a gente. É, então. Eu acho que isso é o segredo, né? E eu acho que esse amor é um autoconhecimento também, né? Vem de experiência, autoconhecimento. E só que pra gente que, sei lá, tá sempre na mídia. Tá sempre em forma como referência, né? De beleza. Quando a gente cai um pouquinho o padrão. Ou sai um pouquinho do padrão que a mídia vende. Cai em cima, diminui os trabalhos. E é difícil lidar com isso tudo. Mas eu tô justamente nessa fase emocional que eu tô tentando... Eu tô me aceitando, me amando do jeito que eu tô. E tô transmitindo isso pras pessoas. Porque é meio que... É a verdade. É o que eu tô sentindo. Então, não tem como eu forçar a fazer uma dieta agora se eu não tô com vontade, se eu vou sofrer demais. Se eu não quero deixar de comer meu chocolate, meu churrasco e minha cerveja. Então, eu vou mostrar a realidade. É isso. A realidade é essa. No momento, é a fone que tem pro momento. Eu acho que agora é o momento feliz dela. Ela tá feliz. Olha o olhar dela, o brilho no olhar. É, isso aqui é um cílio poderoso que eu coloquei também ajuda. Mas, é, eu tô feliz, assim. Tô me descobrindo. Eu acho que é um caminho. Eu acho que eu ainda não tô no fim do caminho, não. Eu acho que eu tô no meio. Mas eu já descobri bastante coisa. Olha, eu desejo só que a sua série seja um sucesso. E eu, como telespectadora, vou te acompanhar, como eu te acompanho sempre. E conta com o Gente Carioca sempre, que a gente tá atrás de vocês. E a gente não muda! Ah, eu fico muito feliz, Cida. Fico muito feliz. Obrigada, gente. Um beijo pro Gente Carioca. Obrigada muito pela entrevista, Cidinha. Obrigada por me acompanhar. Obrigada por torcer. Bem, a gente tá aqui com o Guilherr Cordovil, que tem uma agência de modelos, enfim. Ele faz muita coisa, produz, vê beleza, gente, de todos os tipos e espécies. E a pergunta que não me deixa calar. O que é um padrão de beleza pra você? Hoje em dia, Cida, não existe um padrão de beleza. Cada um representa a sua própria beleza. Existe a mais magrinha, a mais cheinha, a que tem o cabelo colorido, a que tem o cabelo amarelo. Hoje em dia, esse padrão de beleza em si, ele tá muito assim, de acordo com o que a pessoa é, o que a pessoa acredita ser, entendeu? Tá bem nisso hoje em dia. Não existe mais um padrão X de beleza. Não existe mais. É, porque no ano das nossas mães, era aquela cinturinha fininha, que tinha que apertar, né? Sim. Hoje em dia, a gente até vê muito da moda, né? Ah, porque a moda agora é florida, ou a moda é colorida. Em relação à moda, a gente pode até ter um padrão de moda. Mas de beleza, é meio difícil falar um padrão exclusivo de beleza, assim. Não tem como. É complicado, né? É muito complicado. Hoje em dia, é complicado. O que é mais difícil pra você? Achar uma ruiva, uma loura? O que é difícil, assim, no mundo dos modelos? Então, a gente trabalha com diversos tipos de modelo, né? O cliente pede pra gente, aí às vezes é, ah, a gente precisa de um anão albino de olho azul. A gente tem que procurar um anão albino de olho azul. Então, assim, varia. É bem difícil. Às vezes é difícil uma produção. Mas a maioria das vezes é uma coisa já certa. É um cliente que quer uma modelo morena, ou pra um comercial, só uma loira. Então, a gente corre atrás disso. Mas, de toda forma, sempre é uma novidade, né? Às vezes tem. Eu quero uma gordinha, eu quero uma magrela. Eu quero uma girafa, uma mulher girafa. Tem, uma plus size, uma grandona, uma gigante que tenha um pescoço maior, ou que tenha muito cabelo e seja magrona, que tenha pouco cabelo. Enfim, tem diversos pedidos estranhos pra comercial, pra TV. E também, às vezes, clientes que querem divulgar o seu negócio, né? Que pedem, ah, não, eu quero uma anã loira. A gente vai fazer uma anã loira. A gente vai pegar e botar pro cliente uma anã loira, porque é o que o cliente pede. Guilherme, brigadão, um beijo. Gente, carioca sempre por dentro de tudo. Nacional e internacional. E Cida Moraes hoje tá com um DJ português, que é um cara que sabe da noite, sabe o que é night, sabe o que é beleza, sabe o que que acontece e o que que agrada, né, DJ? Né, português? Isso aí, aproveitando aí, mais uma vez com a minha querida amiga Cida, estamos aqui nessa balada imperdível da nossa querida amiga Fanny. Agora, me diz o seguinte, você que trabalha na noite, o que que é o modelo de beleza? O que que você fala assim, não, Cida Moraes é linda ou não tem mais? Padrão acabou, né? Hoje em dia, as pessoas tão misturando. Igual o DJ mistura músicas, as pessoas tão misturando. O padrão 70, 80, o padrão atual, fazendo essa mistura. E você, você gosta de mulher mais cheinha, mais magrinha? Tipo, cabia de modelo? Poxa, eu gosto, sempre tem que ter uma gordurinha. Desde pequeno eu aprendi que picanha tem gordurinha, mulher também tem que ter gordurinha. Nada muito... Modelo é lindo, pra passarela, pra lançar roupa. Depois quem vai usar são as gordinhas. Tô mentindo, Cida? Imagina, lógico que não. Então. Agora, você tem um programa de TV também, né? É, a gente tem o programa No Ritmo Com Você, mas a gente aproveitou um pouquinho essa parte de balada, de música, de ritmo e fez esse programa. Faz a cobertura aí da noite, dos eventos. E que horas começa esse programa e que canal é esse programa? A gente é co-irmão, né? Estamos lá na TVC, canal 6 da NET, todo sábado, 9h30 da noite. Gente, é só ligar. 9h30 da noite, todo sábado, antes da balada, já sai inteirado, né? Sabendo das boas. E aí, depois, antes, vocês olham o programa Gente Carioca, que é de sexta pra sábado, meia-noite, invadindo a sua casa. Depois você vai pra balada, malandro. Vamos com tudo, fazer igual os árabes, a gente gosta de espaço. Deram espaço pra gente, a gente tá entrando. A gente tá entrando. Gente Carioca, lá, lá, pra vocês. Se demorar, é diretamente da Barra Tijuca, para o Gente Carioca. Esse é meu rio.